Bom dia, meu amor. Vamos acordar para a escola? Tem preguiça não. Terceiro dia de festinha de escola. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Então, gente, eu estou pronta agora para a escola. Está tendo um jucano aqui na minha escola, gente. Aí, até... Ai, a minha amiga perdeu, gente. Ai, meu filho saiu. Ai, meu filho saiu. Ai, meu filho saiu. Ai, a gente foi pronta muito dele. Gente, ela acabou não é legal. A gente foi pronta muito dele. Abaça aí. Ai, meu filho. No nariz. Ai, meu filho. Não se esqueça de se inscrever no meu canal.